Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Bom meus amigos, estou aqui hoje para falar para vocês de mais um acontecimento do nosso motociclismo, exatamente. Estamos aqui para falar de um segmento que é querido por muitos e para muitos também é uma fragilidade no nosso mercado brasileiro, porque não temos tantas opções assim no mercado, né? Então, estou aqui para falar para vocês sobre o segmento trade, meus amigos, exatamente, segmento trade aqui no mercado brasileiro, agora com a nova adição, por assim dizer, que é a nova Tornado 300 que estava chegando nas lojas, mas nós já estamos percebendo uma leve, uma leve não, né? Uma queda muito grande nos modelos Honda, principalmente aquelas pessoas que queriam comprar a Bross XR190 e também a Saara, meus amigos. E aqui eu vou mostrar para vocês todos os números e a tendência do que está acontecendo e como isso pode afetar o desempenho dos três modelos aqui no mercado brasileiro, no curto prazo principalmente, porque nós já vimos a Saara tendo uma explosão de vendas e agora a gente vê que ela não consegue desempenhar a quantidade de vendas, principalmente que a Honda esperava. Mas tudo que a Honda produz, ela vende, isso é foda. Então, fica comigo, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peça para que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Honda Brasil. Fechou? Tamo junto, meus amigos. E também, corretor Santana, você precisa de um seguro, beleza? Precisa de um seguro, corretor Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Meus amigos, cá estamos nós no site Motu, aonde que eu me inspirei para fazer esse vídeo aqui para vocês. E olha só, já começa daquele jeito, né? Honda XR Tornado chega às lojas em agosto, o que saber antes de comprar, tá? E aqui ele fala mais sobre a concorrente direta dela, que é a Lander, mas a Lander está na mesma base, por assim dizer, e ainda assim a Lander consegue emplacar muito mais. Mas, meus amigos, não se enganem, tá? A Tornado vai vender muito aqui no mercado brasileiro, principalmente agora, né? Com esse novo segmento, por assim dizer, bem entre aspas, que a Honda está trazendo para o mercado brasileiro novamente. Eu nunca vi uma estratégia dessa, né? De ela trazer duas motos da mesma categoria para brigar entre si, só para tentar uma posição de mercado ainda maior. Então, assim, na minha opinião, não é um grande acerto da Honda, tá? E aqui também já mostra para a gente como estão os números de emplacamentos. A gente pode ver que a BROS, na verdade, toda a linha da Honda está com queda do mês passado para agora, tá bom? Está certo também que os modelos da Honda estão subindo muito de preço, nem todo mundo está conseguindo acompanhar. Então, assim, isso aqui já era previsto, já, quem acompanha o canal já sabe que eu venho falando para vocês que, no longo prazo, esses números tendem a ter uma certa reversão, porque o mercado vai chegar uma hora que não vai conseguir atender a demanda de preços que as próprias lojas da Honda precificam. Lógico, não vai ser uma queda, assim, nossa, meteórica. Mas, no longo prazo, sim, terá uma queda. E os números, né, mostram muito bem isso para a gente agora. E como vocês podem ver, a CG com 19,1% de retração, meus amigos, é quase 20%, e o mês já está quase fechado aqui, até o dia 27 de julho, tá? A gente pode ver que até na BROS, por exemplo, está tendo uma retração de 11,4%. A gente pode ver também que na Saara já está com uma retração de 11,2%, também uma retração bem alta, enquanto a Lander já está chegando em 4 mil unidades em emplacados. E olha só como que a Lander, no acumulado geral, ela está atrás da Saara em apenas 600 unidades de moto, isso que temos até o final do ano, para ver como que vai ser o desempenho da Saara, porque a gente calcula o desempenho da moto. Lógico que a moto é um sucesso, ela vende, mas se a gente parar para comparar com a Lander, por exemplo, que é uma moto que não é atualizada desde 2019, ela ainda consegue ficar atrás por causa de precificação. Que uma é melhor do que a outra, em questão de ficha técnica, tecnologia, potência de motor, isso é fato, né? A gente não pode ser aqui também e amarrer o suficiente e falar que não, a Lander coloca a Saara no bolso. Não estou falando isso. Mas a Lander, com a sua proposta, ela chega em vários lugares abaixo de 26 mil reais. Então, já está sendo uma compra muito interessante para outras pessoas, tá? Isso também só nos mostra a fragilidade desse segmento, por mais que tenha uma moto defasada, ela ainda é líder da categoria. Aqui a gente pode ver que a Saara, né, está aqui na 12ª colocação, com 11,2% de retração, com 3.148 unidades. E olha só quem está na bota da Saara, a Crosse, meus amigos. Exatamente, se é um boato de sistema atrás, a Crosse poderia sair de linha, né? E também, as últimas informações que pode dar a entender é que temos uma nova Crosse, que possivelmente foi fotografada nas ruas de Manaus. Então, assim, né, a Crosse acabou de ser atualizada, eu não sei se faria tanto sentido assim. E também, vemos a XRE 190, que também está em queda. E olha só como que o resto dos modelos da Honda, olha a Elite, como que ela aumentou os emplacamentos depois dessa atualização, né? Teve um alto de 103%. Tá certo que o mês passado ela emplacou menos, porque tinha uma linha de produção ainda desacelerando. Então, esse mês já mostra também como que está sendo, né, a volta nas atividades da Honda Brasil. E aqui a gente pode ver que XRE 190, XRE Saara e Bross estão em retração acima dos 10%, com a XRE 190 quase em 20%. Se a gente puxar os preços agora que chegam na loja, a discrepância fica maior ainda. E olha só, esquece essa daqui, né, essa primeira aqui, porque isso aqui não é parâmetro pra nada, tá, meus amigos? Isso aqui eu acho que foi um erro de digitação dos caras, porque não é possível. E aqui, ó, vocês podem ver, Honda Bross 160 a R$ 26.900,00, R$ 26.215,00, R$ 26.000,00 e por aí vai, né? Uma Bross, meu amigo, R$ 26.000,00 em vários lugares. Até no Rio de Janeiro, olha isso, onde a Yamaha impera, que a Yamaha, ela tem lá um preço bem mais interessante no Rio de Janeiro do que aqui no estado de São Paulo. A Honda ainda precifica a R$ 25.900,00, ó, bem aqui em cima de mim aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Se a gente pegar a XRE 190, aumenta um pouco mais, olha a diferença mínima da Bross pra XRE 190, sendo que a XRE, ela tem, na minha opinião, um motor mais eficiente e também ABS. Então, é uma coisa assim que muda R$ 27.600,00, tá vendo como que os caras se perdem na precificação? É uma coisa assim, meio doida, né, se a gente parar pra analisar. E a gente pode ver que aqui no estado de São Paulo, olha isso, R$ 27.490,00 uma XRE 190,00, é um absurdo, né, meus amigos? E aqui a gente puxa pra XRE 190, não, XRE 300 Saara, meus amigos. E aqui a gente pode ver, esquece essa primeira, tá, que colocaram a moto, a foto da Versys, mas aqui a gente já pode ver como que está a XRE 300 Adventure a R$ 38.500,00 em vários lugares Brasil afora. Pode ver que aqui em Minas Gerais, ó, contagem R$ 27.900,00, que a gente desce, a gente consegue achar em vários lugares. Vamos colocar aqui o menor preço pra ver qual que é o melhor lugar que está se tendo uma precificação. E lógico que a novela se repete mais uma vez que aqui no estado de São Paulo. Olha isso, só São Paulo na vida que tem a Adventure por menos de R$ 31.000,00 e ainda assim é um preço inconcebível. Então, meus amigos, isso que estamos vendo nada mais é que o reflexo de preços inflacionados, tá? Não é porque a galera não quer comprar, é porque literalmente não tem dinheiro, muitas pessoas não têm dinheiro pra atender a demanda, né, de precificação que as próprias lojas da Honda fazem no mercado e principalmente em demais, né, principalmente nas extremidades do país. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, tamo junto. Lembrando que se você precisa de um seguro, corre, tô sentando aqui na descrição, dá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage em Notícias, que ele vai ver a melhor cotação pra você, fechou? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, fui! Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo.